Na semana passada foi adiado um jogo do Cuiabá contra o Curitiba por conta da má condição do gramado da Arena Pantanal. Esta semana a Secretaria de Estado de Cultura, Esporte e Lazer de Mato Grosso está fazendo a troca do gramado. É para garantir a realização de novos jogos na Arena. Sabe aquele problemão em parte do gramado da Arena Pantanal? Ele está sendo solucionado. O tempo para a realização do trabalho é curto e para ficar tudo pronto dentro do planejamento é preciso acelerar o passo. Máquinas trabalharam a todo vapor para retirar cerca de 2 mil metros quadrados de grama, que foi atingida por uma praga. A situação ficou tão ruim que a CBF chegou a adiar o confronto entre Cuiabá e Curitiba pela 24ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. E só confirmou outro compromisso do Dourado em casa, após o governo de Mato Grosso, que administra o estádio, garantir que o replantio seria feito. A CBF é muito profissional nesse sentido. Ela mandou o consultor para estar acompanhando o trabalho. Ela só autorizou o jogo a acontecer no sábado, a partir do momento que a gente mandou o contrato assinado para eles. Então, eles soltaram no site deles a informação que o jogo seria aqui na Arena Pantanal, a partir do momento que a gente assinou o contrato com essa empresa, para que essa empresa fizesse o serviço. Então, a gente tem todas as garantias que esse jogo vai acontecer. Veja que os funcionários aqui da empresa, que fizeram a troca do gramado, seguem trabalhando de forma intensa. Os trabalhos encerram na sexta-feira, já que no próximo sábado, o Cuiabá recebe aqui na Arena Pantanal o Londrina, pela 26ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O jogo está confirmado e será realizado às 6 horas da tarde, sem nenhum problema no gramado. O governo de Mato Grosso teve que desembolsar cerca de R$ 150 mil para os reparos. Neste valor, já está incluso a contratação de máquinas, da mão de obra e também das novas mudas de grama. O gramado ficará todo verdinho seis dias após a conclusão do replantio. Esse é o primeiro reparo no campo do estádio, que custou cerca de R$ 650 milhões, construído para a Copa do Mundo de 2014, mas que, infelizmente, ainda não foi entregue pela construtora. Agora, o próximo passo será a liberação dos setores sul e norte das arquibancadas, interditados pelo Corpo de Bombeiros, devido à falta de equipamentos contra incêndio. A gente fez a solicitação de todos os equipamentos que faltam para completar o sistema de incêndio que estava deficitário lá nesses dois setores. Mais ou menos uns 30 dias aí eles estão aptos para receber torcedores. Lembrando que os dois setores que estão aptos já na Arena, eles comportam 25 mil torcedores. Então, a média de público que a gente tem nos jogos da Série B é de mais ou menos 8, 10 mil torcedores, quando deu bastante. Então, a Arena atende plenamente com esses dois setores que estão aptos. O que a gente vai fazer com esses setores norte e sul é concluir um trabalho que, a última vez que havia sido feito, que é o Alvará de funcionamento, o Alvará de Bombeiros, tinha sido em 2015.